Dão, dão, digiridão, dão, 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 digiridão Aqui ele fala que já tem mais atualizações Que já tem os regressos disponíveis Caso você queira comprar Eu vou participar porque Eu participei do último Safari Zone E a verdade, acho que não valeu muito a pena 90 contos Então não vou participar deste aqui Aqui fala os Pokémon que vai ter, olha só Temos 3 tipos de Pikachu Pikachu com esta camisa 2 Pikachu com globos, olha Globo verde e este globo Como cor de rosa Miaudia Lola, Slopo Aqui temos a Sheldr, Likitungi, Lapras, Togeti Ipon 3 letras 1, la letra S, I e An, los 3 Pode ser Shiny Esta, esqueci como se chama este bichinho Está aqui o nome extraño, ele se chama Bueno, tudo bem, Corsola Olha só, eita Muki, Slakot, Cherubi Driflon, Purlon Muna Maratus Scree E Fomantis Olha só Está lembrando que En este evento O Pokémon Que estreia como Shiny Spurlon Este aqui vai ser por primeira vez Este aqui vai ser por primeira vez Liberado Shiny no jogo Então Por um Shiny inédito Sei lá Acho que Na minha opinião Como que não vale Não vale muito a pena Mas tudo bem Tudo bem O que acontece galera A partir Olha só que é o que temos aqui Aventuras Aéreas Pokémon Jogabilidade Olha só Olha só Olha só Tem que falar Todos os treinadores Em Singapura Você tem que se teletransportar lá Para Singapura Poder aproveitar Os seguintes recursos De 18 a 20 de novembro De 2022 Megalatias Megalatios Aparecerão Megalatios Aí você pode fazer Quanta rede Quiser Só levar os passes Que é de boa Aqui pegou Rockish Aparecerá com maior frecuencia Em valores As figurinhas De aventuras Aéreas Pokémon Estarão disponíveis Com fecha Aparecendo no mapa Então beleza Praticamente Megalatios De Megalatios E Megalatias Para todo mundo E time Go Rockish Nos valores Com maior frecuencia Beleza Mas Olha só que Pokémon En destaque E isto aqui É onde fica Interesante o negocio Porque Os seguintes Pokémon Aparecerão Com maior frecuencia Na naturaleza Em Singapura Do dia 11 Olha só galera 11 ao dia 20 de novembro Eita Le mando aqui Em Singapura Ficará na Asia Então praticamente Amanhã Dia 10 Na noite Já estará Disponível Olha só galera Eita De 2022 Olha só Vamos ter A este Pikachu Con esta camisa É inédito Este Pikachu É novo E a este outro Pikachu Con os globos Você poderia falar Ah já tenho Um Pikachu Con os globos Mas Aradiante Esperta Ele está variando As cores dos globos De esta vez Escorro fosa Olha só Então Tudo bem No ven legacy No ven nada de eso Simplemente con los globos De diferente color Então E você É un coleccionador De Pikachu Con fantasias Pikachu shiny Então Isto aqui É interesante Lembrando Los dois Pode ser shiny E também Lapras Lapras Como que Fica medio que Sobrando en ese evento Mas Para quem ainda Não tem esse Lapras Shine Não tem Ningún confeti Ningún chapeu Nada Simplemente Lapras Então É interessante Para pvp Mas você precisa Gastar Dos tm Elite Precisaria De Tm 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 Mas Va de cada Quien Aqui fala Tras coisinhas Para celebrar As aventuras Aéreas Pokéman de singapura Poderán encontrar Pikachu Vestindo Tatatá No podemos No podemos ir a singapura Figurinas Temáticas Eso 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 Galera Entonces Eita Ya saben Aproveiten As coordenadas Están aqui Vos están viendo Agora mesmo Caso quieran irla Y aproveitar Pasan Lo que vocês quisieren Mas depois No se queixen De que no consiguieron Ese Pikachu Lembrando De un día 11 A que un día 20 De novembro La no singapura Ese fue el video de hoy Galera Ya sabe Si vos gustó Deche un like Y compartirla Con sus amigos Y si ainda no está inscrito En el canal Opa Se inscreva E ativa sin notificaciones Muito obrigado Y fui